Música Dentro de campo me chamam de monstro Olha pro rosto que eu te demonstro Boto pra fuder e não escondo o jogo Pra quem vem peitar não paga de louro Não tenho opção de ser o melhor Até porque isso já é seu Coringa do game portão de ar Para o flow que só começou Tô vindo de baixo onde não se vê Fechitando alto no PSG Fug, fug, chido, eles vão conhecer Dentro de campo geral vai ter mergileiros O jogo eu sou campeão Todo dia matando leão Isso me afirma no meu coração Direto de tua conquista mudão Se incomoda cão, divino e sagrado Me sinto em casa dentro do gramado Igual samurai gravo o meu legado Diante dos melhores, sou mais cobiçado Porra Quando o time quer ganhar Eles chamam o Ryusei Quando a PT quer sentar Ela chama o Ryusei Quando o time quer lucrar Eles chamam o Ryusei Tô fechado com a gengaria Avisa que eu cheguei Quando o time quer ganhar Eles chamam o Ryusei Quando a PT quer sentar Ela chama o Ryusei Quando o time quer lucrar Eles chamam o Ryusei Tô fechado com a gengaria Avisa que eu cheguei Tô na correria Tô pelo cifrão Que na Europa Levo o meu Japão Faço a finta Se fica no chão Se abro minhas asas Você vê onde a cão Eu tô Ryusei Que tá em extensão Não tem meu respeito Não aperto sua mão Que se for do reino Escute o cuzão Eu sou mais eu Foco na missão Bindito Fechado Paris Demonstro meu jogo Tutuco eu já fiz Com a base forte Sempre minha raiz Quebra o patrão Eu sou a Matrix Se eu tô no jogo Cuidado é fala Atropelo seu time É o vulgo Tembala Minha gada é a head-trick Eu peço a piscala Meu chão de potente Com uma ponta Ou rir que vira fantoche Não mano a mano Eu mato e toche Não entro no jogo Se você não pode Sempre que eu chuto Goleiro se foge Tenho minha premissa Tô sempre no corre Seguindo sozinho Não tem quem socorre Isso é minha vida Ou joga ou morre Escolha o caminho É o caminho de socorre Quando o time quer ganhar Eles chamam o Heelsen Quando a Pitty quer sentar Elas chamam o Heelsen Quando o time quer lucrar Eles chamam o Heelsen Tô fechado com a Gengar Avisa que eu cheguei Quando o time quer ganhar Eles chamam o Heelsen Quando a Pitty quer sentar Elas chamam o Heelsen Quando o time quer lucrar Eles chamam o Heelsen Tô fechado com a ganga, avisa que eu cheguei